E aí 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 E já que tá todo mundo falando do cachorro Vamos também Falar dos cachorros Sejam muito bem-vindos caçadores e caçadoras É isso mesmo pessoal Mais um vídeo falando do cachorro Aqui no The Hunter Call of the Wild Mas vamos lá cara É no dia 18 Na semana do dia 18 do 3 Avalanche Studios Divulgou o trailer oficializando A adição Do cachorro aqui no The Hunter Call of the Wild E Acredito eu Provavelmente vai ser Uma DLC E provavelmente DLC Paga como praticamente Todas as DLCs desse jogo aqui E vai ser adicionado O cachorro Aí então cara Puts Bombou Mas bombou Ferveu De vídeos Falando sobre o cachorro Mostrando E tal Aquela coisa toda Eu particularmente Tava meio Desanimado Não tava muito empolgado Pra fazer esse vídeo não Mas aí Alguns amigos Mais próximos E também a minha esposa Me incentivaram Acharam que seria Interessante Eu dar a minha opinião Que algumas pessoas Iam querer Saber qual que É a minha opinião A minha análise Em cima Desse vídeo Que foi divulgado Pela Avalanche Studios Aí eu resolvi Fazer esse vídeo Que dá a minha opinião Em cima Desse trailer Passar um pouco Pra vocês Da experiência Que eu tenho Aqui no The Hunter Call of the Wild Da experiência Que eu tenho No The Hunter Clássico E também De algumas partidas Que eu joguei No Hunter Simulator 2 Que tem uns detalhes Ali no vídeo Que eu percebi Que eu acho Que tem alguma coisa Do Hunter Simulator 2 Ali eu quero falar Sobre isso também Beleza É isso aí pessoal Vamos lá então Vamos ver esse vídeo Desse trailer Da Avalanche Studios E aí eu vou comentando Dando a minha visão Em cima Desse trailer Bom aqui o primeiro comentário Que eu queria fazer É sobre esse A suviu né Que o cara deu Aqui no clipe Talvez porque eu tenho Abaixado o volume Talvez fique meio baixo Vocês viram esse vídeo Um monte de vez Com certeza Então meu comentário A respeito disso É o seguinte Esse a suviu aqui Que o cara deu Aqui que vocês ouviram Não é o a suviu Que a gente já tem No jogo pessoal São na minha opinião Tá na minha opinião São vai ser duas coisas Diferentes no jogo Esse a suviu Que a gente já tem No jogo Ele é um a suviu Que foi criado Para caça de aves Ele já tem No The Hunter Clássico Por isso é que eu sei disso Porque no The Hunter Clássico Esse a suviu É usado para caça de aves Porque lá as aves Precisam ser abatidas Em voo Não Foram abatidas No chão Você Não ganha Uma pontuação Discorda Da ave Pontuação Lá geral E aí você Dá o a suviu A ave voa E você Abate ela em voo Aqui foi criado Esse a suviu Para isso Esse a suviu Aqui Que o cara Deu Para Nesse vídeo Aqui Ele deu Para chamar O cachorro É um comando Que vai ter No jogo Acredito eu Para que o cachorro Venha Até você Vou dar um exemplo Aqui Você encontrou Um animal E você Dá o comando Para o cachorro Parar Para ele ficar parado Para ele não espantar Aquele animal E aí você Faz o abate Do animal Aí você Precisa dar O outro comando Que é esse a suviu Para o cachorro Vir até você Porque se você Não der o comando O cachorro Vai ficar parado ali Porque o seu Último comando Foi para ele parar Então ele vai ficar Parado ali Aí você dá o comando Dá esse a suviu Aí que vocês viram No vídeo E o cachorro Volta A caminhar Junto com você Novamente Ou Para rastrear O animal Como vai ser O próximo comentário Que eu vou fazer agora Então é isso Esse a suviu Não tem nada a ver Na minha opinião Com a suviu Que nós já temos No jogo Vamos continuar Aqui Deixa eu voltar Um pouquinho A coisa Aqui Essa questão aqui De fazer carinho No cachorro Eu acho que Essa ideia Foi tirada Do Hunting Simulator 2 Eu também jogo Do Hunting Simulator 2 Então eu sei Que isso aqui Tem no Hunting Simulator 2 No The Hunter Clássico Nós não temos Essa função De fazer carinho No cachorro O The Hunter Clássico Funciona Como você dar Um petisco Para o cachorro Que é uma recompensa Por ele ter executado Um comando Que você deu Para ele Isso faz com que O cachorro Vai upando De level Vai melhorando Em termos de obediência Em termos de afinidade Ali com o caçador Acredito que vá ser assim No The Hunter Call of the Wild E no Hunting Simulator Esse carinho Que faz com o cachorro Ali Também faz com que Melhore um pouco Mais a afinidade Tem aquela coisa No Hunting Simulator Que você elogia O cachorro Você só dá Um comando De elogio Você fala Alguma frase De elogio Para o cachorro E isso aí Já melhora a afinidade Do cachorro Com o caçador Mas aí tem a função Também para você Fazer O comando Para você dar O carinho No cachorro Talvez isso seja Criado aqui No The Hunter Call of the Wild Você vai fazer O carinho Para o cachorro Para você Elogiar E tal Por ele ter Respondido Muito bem Ao seu comando Por ter encontrado Animal Enfim E isso vai aumentar A afinidade Do cachorro Com o caçador Vai aumentar A questão Da obediência Do cachorro Talvez Seja isso É o que eu acredito Vamos seguir aqui Que tem mais coisa Para comentar aqui Aqui é outra coisa Que eu queria comentar Aqui Nessa imagem Eu consigo ver Qual que vai ser A função Desse cachorro Porque eu acho Assim A princípio Nós só vamos ter Essa espécie Essa É Essa espécie De cachorro Mesmo Nós vamos ter Essa espécie De cachorro No jogo Que vai ser O cachorro Que ele vai Rastrear Animal ferido E por conta Dessa mancha De sangue Que tem aqui Nessa imagem Aqui no No lugar Aqui de De rastro Do animal Tá esse amassado Aqui por onde O animal Deve ter passado Tem uma marca De sangue Esse cachorro Aqui ele vai Ter a mesma função Que tem no The Hunter Clássico Ele só vai Seguir Pegadas de animais Feridos No No Hunter Simulator O cachorro Ele é usado Para rastrear Animal E encontrar O animal Independente Do animal Tá ferido Ou não Ele rastreia Qualquer pegada No The Hunter Clássico Não No The Hunter Clássico Ele só rastreia Os animais Feridos Isso O cachorro Rastreador Então eu acho Que vai ser Isso aqui No The Hunter Call of the Wild Também Você vai dar O comando Para o cachorro Perseguir Um animal Ferido Você deu Um disparo Que não foi Muito bom Ou aquele Alce Que usa Colete A prova De bala Os búfalos Que nós temos No jogo E aí o animal Fugiu Foi para um lugar Mais longe E aí você Dá o comando O cachorro Segue o sangue E consegue achar O animal Aí a seguir Vai aparecer Isso aí Olha lá Vocês viram Ele encontra O animal Para perto Do animal E fica latindo Até você Chegar perto Dele E aí Você dá O comando E ele Para E aí você Faz o agrado Eu acredito Que não vai ter Petisco De repente Porque não Apareceu Aqui no vídeo E tal Aí você Vai lá Faz um carinho No cachorro E tipo Parabeniza Ele pelo Pelo bom trabalho E mais uma vez Aqui ó O animal morto E o cachorro Indo até o animal Morto Eu acho Que vai ser Essa A função Desse cachorro Aqui Rastrear Animais Encontrar Animais Mortos Olha lá E outra coisa Também que eu quero Comentar aqui Do porquê Que eu acho Que não tem Que não vai ter Outras espécies De cachorro No jogo Por enquanto Deixa eu rolar Acho que no final Do vídeo Acho que é melhor Para eu falar Aqui a questão Do carinho De novo Então aqui Termina Deixa eu parar Aqui E falar Por que Que eu acho Que não vai ter Outras espécies De cachorro Eu não vi Aqui nenhum Cachorro Caçando Coelhos Que é outra Espécie de cachorro Que a gente Tem No The Hunter Clássico Eu não vi Aqui cachorro Caçando ave Nenhuma animação Aqui no trailer Mostrando os cachorros Caçando ave Alguma coisa Nesse sentido Então eu acho Pelo que eu vi Aqui Eu vi De verdade Pessoal Eu vi Muito poucos Vídeos A respeito Desse trailer Porque Eu estava Pensando O que eu ia Analisar Em cima Desse vídeo Aqui E eu Percebi isso Então Para mim Parece que Realmente vai ser Apenas uma espécie De cachorro Para começar Aqui no The Hunter Call of the Wild Vamos terminar E aqui no final Eles falam Em breve Para PC Playstation 4 E Xbox One Cara Tomara Tomara mesmo Que dessa vez Eles consigam lançar Essa DLC Que Para mim Vai ser uma DLC Paga Na minha opinião Vai ser uma DLC Paga Tomara que eles Consigam colocar Essa DLC Para todas as Plataformas Ao mesmo tempo É É bem chato É bem chato Mesmo a gente Ver que Tem essa dificuldade Essa última DLC De Auroa Demorou para caramba Para chegar no Playstation 4 Então Tomara mesmo De verdade Que eles consigam Colocar Em todas as Plataformas No mesmo Dia Para a galera Poder jogar E curtir A caçada Com cachorro Aqui no The Hunter Call of the Wild Pessoal Até lá Até lá Tchau 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 Tchau